E aí galera, tranquilo? Rodrigão na área, voltei! Chama! Pessoal, tinha muita gente perguntando aí por que a gente tinha parado, resolvi gravar esse vídeo aqui Retorno do canal, explicar titim por titim o que foi que aconteceu Então vem com a gente aqui nesse vídeo, pega a visão Galera, o que acontece é o seguinte, tinha muita gente perguntando por que a gente tinha parado Muitos comentários, graças a Deus, no Instagram Mesmo a gente não tendo atingido a meta que estava para o canal de atingir os primeiros mil inscritos Mas o pessoal que estava seguindo, que estava acompanhando a gente Pessoal interativo, show de bola Então eu vou explicar para vocês qual foi o motivo da pausa desses sete meses aí sem gravação para o canal O que aconteceu foi o seguinte, a gente com a questão do corona aí Carretou muita coisa na barbearia, muita coisa com a gente aqui também Tinha aberto tudo no final do ano, a gente conseguiu receber a chave do apartamento em dezembro Com o dinheiro que a gente conseguiu dar uma acelerada no final do ano na barbearia Conseguimos finalizar o que tinha para finalizar para conseguir mudar da casa que a gente morava alugado para vir para cá Então o que aconteceu? A gente fez o grosso, que era o que dava mais sujeira, que não dava para estar fazendo morando no apartamento Que é o porcelanato no apartamento, o gesso e o mármore da pia São coisas que sujam muito, quem já mexeu com obra, quem acompanha a gente no canal Deixa nos comentários se fez isso aí depois, se deu bagunça mesmo, se eu não estou falando grog O que aconteceu pessoal? Aí veio o fechamento depois de novo e a gente com problema com a barbearia, com problema de faturamento E com problema de obra aqui e tudo mais, a gente estava sem tempo O meu maior problema não é gerar conteúdo O maior problema é editar os vídeos, para mim é muito difícil E eu estava sem tempo para tudo, não conseguia chegar em casa, separar ali uma hora e meia, duas horas Para conseguir editar o vídeo, porque eu gosto de entregar o melhor para vocês Na medida do possível Então eu gosto de editar os vídeos, deixar ele bem redondinho para conseguir subir ele para vocês Então a gente resolveu pausar a obra na barbearia Resolveu pausar a realização dos móveis planejados no apartamento E resolveu dar uma pausa no canal Graças a Deus agora com essa reabertura, o comércio está voltando E o que aconteceu? Estamos conseguindo achar tempo para estar fazendo algumas coisas Hoje, domingão, dia 18, estou gravando esse vídeo aqui Então a gente estava aqui em casa, conseguimos conversar sobre algumas coisas Resolvemos, vamos voltar com o canal Beleza, a gente fez alguns roteiros para os próximos vídeos que eu vou estar gravando para vocês Tá bom? E aí o que acontece? Vocês vão conseguir voltar a acompanhar Tanto a finalização aqui da obra do apartamento Quanto móveis, decoração e execução total do projeto Junto com isso vai ter as reformas da barbearia Que a gente está vindo com reforma de fachada A parte interna, uniforme, estruturação Algumas coisas vão mudar legal lá também E eu quero estar compartilhando isso aí com vocês no dia a dia E conclusão do apartamento Eu acredito que a gente recebeu muito toque aqui dos inscritos O pessoal no começo interagia muito, comentava com a gente A gente pegou muita dica boa para estar incorporando aqui E não vai ser diferente agora, pessoal Quero continuar contando com a ajuda de vocês Vou deixar aqui para vocês O Instagram da barbearia Para vocês também estar acompanhando em tempo real lá O meu Instagram é o Instagram da Camila Para vocês também estar acompanhando a gente no dia a dia Tá bom? E para quem não é inscrito no canal Já se inscreve, ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro de tudo que vai chegando todo dia Toda semana aí A gente está postando esse vídeo para alertar o pessoal Os inscritos que a gente já está voltando E não vou deixar vocês só comendo a boca Tem coisinha aí Quero mostrar para vocês o que já foi feito no apartamento Porque vocês viram que tem um monte de bagunça aqui Camila não deixa subir nada com essa zona Tá, pessoal? Então o que acontece? A gente vai arrumar isso daí Deixar o negócio mais bonitinho Aquele negócio de visita chegou Joga tudo no quarto, debaixo da cama Vamos dar arrumada Vou subir um vídeo de novo, terça-feira Sem falta, estou subindo um vídeo novo no canal Mostrando para vocês o que já foi feito no apartamento E contar para vocês quais são os projetos para a finalização Beleza? E no decorrer dos outros dias Vocês vão ver o que vai rolar na barbearia lá também E os vlogsão Vou estar focando mais nos vlogs Eu me identifiquei mais com essa pegada de vlog Tá? Então os rolei meio que a Camila As loucuras nossas Os roleizinhos que nós faz Vocês vão vir com a gente e tudo isso aí Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje Estamos voltando Não vamos mais deixar vocês na mão Vem com nós Brota!